Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, senhor Jair, boa noite, Sérgio Piscão, meu grande amigo, estou esperando aquele churrasco vegetariano ainda na sua casa, vamos fazer a regada a um bom samba, não é? Piscão, cara, incrível, prazer ter você aqui, viu, Piscão? A todos os funcionários da casa, a todos que nos acompanham de casa, a gente sabe que, eu acredito que a NET TV ainda não voltou, então acho que hoje só pela TV aberta e pelas redes sociais, no caso pelo Facebook, então pra você que nos acompanha de casa, uma satisfação imensa tê-los com a gente, toda semana, semana diferente, né, pós-carnaval, mas a gente está aqui pra poder apresentar nossas propostas, nossas ideias e falar um pouquinho com a população. Então, quero começar parabenizando, primeiramente, a Cris, a nossa Secretaria de Cultura, assim como o Marcelo fez, assim como o vereador Lelo fez também, realmente, assim, fiz questão de dar uma rodada pela cidade aí pra ver o que estava acontecendo, então parabenizar a Cris, toda a equipe dela, né, incansável, eles enfeitaram a Praça da Educação e se divertiram ao mesmo tempo, deixa eu só dar um sorriso pra Carol. Ai, Carol. Foi? Então tá bom. Essa foto vai depois pro site da câmera, então tem que ficar bonito. Capricha no Photoshop, né. Então, assim, a toda a equipe e também a todos os empresários, né, que se uniram aí pra fazer um carnaval muito especial em Botucatu, a Dragões da Vila, os bloquinhos que desceram, aos clubes de Botucatu, ao evento que teve lá na Praça da Antiga Fepás, ela também, que foi Praça da Estação, que foi incrível, a descida dos bloquinhos. Então, a Praça da Educação, parabéns, né, Botucatu tá de parabéns, porque é o que foi dito, quem queria fazer alguma coisa de qualquer tipo, que nem do lado de casa tem uma escola e tava tendo um pessoal de uma igreja evangélica que também tava lá louvando, fazendo o seu retiro. Então, tinha pra todos os gostos, né, sem exceção. Então, parabéns Botucatu, o caminho certo. E parabenizar também, é porque a gente, eu acho que a gente critica quando tem que criticar, mas é importante pontuar, parabenizar demais a ação da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Ambiental e Saúde, no combate à dengue em Botucatu. O que tá sendo feito é algo absurdo, né, de união, união de secretarias, inclusive, se reuniram lá no ginásio, juntou, assim, diversos voluntários de outras secretarias, só que, assim, não adianta a Prefeitura, só a Prefeitura fazer, a gente tem que fazer realmente a nossa parte, como o Lelo disse, como todo mundo que passou aqui falou sobre a dengue, disse, né, conversei com o Neio ontem, a gente bateu um papo num podcast que eu e a Erika estamos fazendo agora sobre a causa animal, e ele disse que, assim, é o pior cenário da história de Botucatu em relação à dengue, é o pior cenário, né, e a gente não está no pico desse cenário, não era pra ser nesse momento, então, assim, a gente precisa se cuidar, precisa se proteger, precisa proteger a nossa casa, aquela tal história, se eu varrer a minha calçada, logo a rua inteira vai estar limpinha, então, por favor, cuidem-se, cuidem da sua casa, cuida, né, e fala com o seu vizinho, conversa, porque realmente é algo muito sério, e a gente precisa, por fim, abolir esse mosquito abominável aqui da nossa cidade, para que a gente possa ter paz. Eu vou pedir o pessoal soltar, eu vou usar hoje algumas projeções, mas não vai ter palhinho explica, não? Eu queria falar só um pouquinho sobre algumas conquistas, né, só algumas, assim, algumas das funções do vereador, que é só importante a gente saber, né, tem coisa que não é função do vereador, né, mas não adianta ficar falando, porque a população se acostumou e a gente acostumou mal a população, e tem coisas que são, fiscalização é função do vereador, né, esses requerimentos que a gente faz para chegar até, até o executivo é função do vereador, buscar recursos fora de Botucatu é função do vereador. E daí, eu só vou citar alguns, né, e daí você vai falar assim, ah, é, enfim, vamos lá, vai para que lado eu viro? Daí, assim, só para começar, não adianta, por que eu estou usando essa frase? Porque eu escutei essa frase essa semana, né, não adianta conquistar se não for para usar. Vamos lá, isso é um veículo, né, entregue e sendo utilizado, ele é do Caninho Municipal, ele custou algo em torno de 168 mil reais para o município, 150 mil reais foi eu que trouxe para o Botucatu através do deputado Fernando Cury, fui atrás dele, consegui 150 mil reais, o carro foi comprado, teve que fazer aquela adaptação da capota atrás, carro entregue sendo utilizado, tive que ir atrás, tive que correr, não era um recurso que estava perdido lá e ia vir para o Botucatu, não, eu fui lá e pedi para ele, falei, ó, estamos precisando de um carro no Canil, e não é suficiente, precisamos de mais um carro no Canil, precisamos de um carro para a equipe de maus-traces também, mas fui atrás, foi entregue, está sendo utilizado, mas precisamos de mais. Isso aqui é um drone, custou 95 mil reais, consegui uma emenda de 95 mil reais, esse drone aqui, ó, está sendo utilizado no combate à dengue, é um drone de pulverização, está fazendo um trabalho que, de repente, precisava de uma equipe de quatro, cinco pessoas para fazer um quartrão inteiro, ele faz em alguns minutos esse drone aqui, ó, a equipe foi treinada e esse drone está fazendo esse trabalho, 95 mil reais, esse dinheiro não vinha para o Botucatu, eu fui atrás do deputado, também do Fernando Cury, ele encaminhou, 95 mil reais, encaminhei para a Secretaria de Saúde, foi comprado esse drone aqui, ó, 95 mil reais, entregue e utilizando, então não está guardado, não está escondido, está sendo utilizado, então bem utilizado. Aqui não tem foto, porque ainda não foi entregue, mas também através de uma conquista de uma conversa com o ex-prefeito e, se Deus quiser, futuro deputado federal, João Cury, encaminhou uma emenda para a gente e para mim ficou um valor de 300 mil reais, eu entreguei esse dinheiro na mão da saúde para a compra de uma ambulância. A gente já tinha comprado a ambulância, mas por causa de alguns milímetros a ambulância não foi aprovada. Até dia 20 de fevereiro essa ambulância vai ser entregue para a saúde, 300 mil reais que não viriam para o Botucatu, não viriam para o Botucatu, mas eu fiz essa interlocução, fui até o não deputado, mas com certeza vai ser o nosso deputado, João Cury, e ele conseguiu para a gente um milhão de reais, 300 mil ficou comigo, fiz questão de encaminhar porque eu falei, Bruno, o que a gente está precisando? De uma ambulância, a ambulância vai chegar, até no máximo dia 20, está isso, até semana que vem, a ambulância aqui em Botucatu, um dinheiro que não vinha para o Botucatu. Eu, através da função do vereador, fui lá e falei, a gente precisa, ele mandou, a ambulância vai chegar. E esse aqui é o fatídico castramóvel, foi entregue e foi proibido de ser utilizado em Botucatu. Quanto que ele custou para o Botucatu? Está marcado ali embaixo, olha, zero reais, zero reais. Não custou um centavo para os cofres de Botucatu. E é bom explicar, porque semana passada eu falei que vale muito mais, às vezes, uma mentira vestida de verdade do que a própria verdade. Isso foi uma doação de uma empresa chamada Bravo Carretas, que é daqui de Botucatu. Eles queriam entrar no mercado de castramóvel e doaram para Botucatu esse castramóvel para que a gente pudesse utilizar. Infelizmente, infelizmente, quero acreditar que não por má fé, o Conselho Municipal, o Conselho Regional de Medicina Veterinária não aprovou esse veículo. A gente fez todas as alterações que eles solicitaram, todas as alterações que eles solicitaram foram feitas. Eles voltavam e falavam, não pode isso, não pode aquilo. No dia 20 de fevereiro, naquela chuva terrível que teve em Botucatu, ele estava estacionado lá no caminho municipal, ele foi arrastado, quase caiu dentro do rio. A Bravo Carretas recuperou ele todinho, gratuitamente, e nos entregou de volta. Fizemos todas as reformulações. Na última vez, o ano passado, o CMV, a representante chegou e falou assim, precisa fazer tal coisa, coisa que a estrutura dele não permite. Então, foi proibido ser utilizado. Não gastou-se um centavo. Isso é importante, para não passar vergonha. O munícipe não saber, ok. O vereador não saber e não correr atrás de se informar, é vergonhoso. Não custou um centavo para a Prefeitura de Botucatu. E vai ser utilizado. Conversei com o Bruno, já tinha falado com ele faz tempo já, Bruno. Utilize esse equipamento. Pode ser utilizado para ir nos bairros, para fazer um atendimento ambulatorial, para fazer vacina nas pessoas, para fazer trabalho de conscientização, porque é um veículo que pode ser puxado por qualquer caminhonetezinha. Ele está parado lá no pátio da saúde. Não está danificado. Infelizmente, está no tempo. Então, por isso que ele está nessa situação. Mas ele não, vou falar mais uma vez, não custou um único centavo para o município de Botucatu. Antes que tentem mentir para você e falar, não custou um único centavo. Daí, aqui tem um documento que me chegou semana passada. Fiquei muito feliz, mas está distante. Vou aproximar um pouquinho para vocês. Aqui é uma emenda que eu fui para São Paulo, na Lespe. Fui conversar com o deputado Rafael Saraiva e ele encaminhou para o Botucatu. Vou até pôr a setinha ali, dá para contar ali. São quantos, zero, cem ali? Um milhão de reais. Já está na conta da prefeitura. Só está fazendo um projeto para a gente poder construir o futuro centro de acolhimento animal que é no município de Botucatu. Eu fui até São Paulo, sentei na mesa dele, apresentei o projeto na mesa dele. Ele falou, não fale mais nada, estou te mandando um milhão de reais. Compromisso feito, compromisso cumprido. Está aí, trabalho. Tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Porque falar é fácil. Correr atrás. Daí que tem mais algumas coisas, insumo de castração, etc. E só termino com a frase, quem quer e tem vontade, corre atrás. Quem não quer ou não tem capacidade, critica aquele que faz. É só uma pequena demonstração do que é o trabalho de um vereador. E vem muito mais. Porque esse ano a correria vai continuar. Deus abençoe a todos. Paz e bem. E aí Agradeço o canal do que é o trabalho de um description.